Olá pessoal, hoje vamos fazer um painel muito, muito fofo, isso mesmo, quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Vou mudar a posição da câmera para vocês acompanhar bem de pertinho. Olha, aqui eu vou usar o EVA Lilines, vou ver aqui se o meu canto de solda já está quente, sempre verifico antes, né? Então, aqui eu começo com uma marcação, aqui que eu estou fazendo é um gorro, tá certo? Viro o meu EVA, volta onde eu parei, olha. Vai virando o EVA para facilitar, tá? Aqui eu vou fazer a parte de cima do meu gorro, é uma bolinha. Aqui eu vou fazer a parte de uma chupeta, isso mesmo, tá? Aqui, ó, ele é assim, vazado. É a chupetinha, tá? Tudo lilás. Aqui, deu uma falinha ali, mas a gente arruma. É a chupeta. Botão. São dois botãozinhos. Eu vou falando quando eu vou cortando o molde, por quê? Para vocês acompanharem no molde de vocês, tá? Eu já deixo riscadinho, ó, como que eu faço o botão, a marquinha. Deu para ver, né? Aqui na orelhinha, eu vou deitar, ó. Eu já deixei até marcado o EVA, para vocês conseguirem acompanhar aí o que eu estou fazendo, tá? Essa parte aqui é uma orelha. Aqui também tem uma marquinha, olha. Tá? Então, aqui também é outra orelhinha. E aqui são os pezinhos dele, tá? A patinha dele. Não tem marquinha na patinha, é só isso daqui mesmo. Não tem necessidade nesse painel de estar fazendo. Pronto. Tudo já cortado, né, ó. Vou aqui destacar, para vocês irem acompanhando. Tiro essa parte que eu não vou usar. Vou colocando tudo ali, separadinho. Tá certo? Ó. Tudo separado, faltou o corpo. É desse tamanho que se colocar no EVA separado, para vocês terem noção de como é o corpo. Tá, ó. É como se fosse até meio um ovinho mesmo, né? Dou uma virada e volto. Tiro daqui. O corpinho tá frio. Agora, no tom de pele, né? Eu escolhi o pêssego, mas vocês podem fazer mais moreninho, enfim. O EVA que vocês acharem que vai ficar mais bonitinho aí. E o que vocês tiverem, né, gente? Com essa pandemia, a gente acaba usando, muitas vezes, o que a gente tem. Ó, orelhinha, marcação. Certo? Eu vou começar aqui, ó, do cantinho. Faço o contorno da orelha. Viro. Olha, percebe que eu vou girando o EVA, tá? A mão é como se fosse... Então, formatinho de coração aqui, ó. Tá vendo? Achatado, né? E aqui, o narizinho, tá? Prontinho. Você já pode desligar o seu ferro de solda, porque não vamos mais utilizar, ok? Fica muito lindo esse painel. Vale a pena vocês fazerem. Então, deixa eu desligar aqui. Agora, vocês vão pegar o jeans oleoso, as peças. Deixa eu ver se eu tenho lilás nessa caixinha. Ou alguma coisa que chegue a perto, né? Pra poder dar aí um destaque na peça. Eu acho que aqui eu não tenho. Tem. Ah, meu lilás já acabou, gente. Tá pertinho, ó. Tem até um pedacinho. Pera aí. A gente já resolve. Um pedacinho mesmo. Ó. Passa. Deitadinho. Você vai fazer isso em toda a peça, tá? Aqui, ó. Bem deitado mesmo. Deixa bem profundo quando você passar. Quando eu falo deixar bem profundo, é passar aqui, ó. Perto das bordas, tá? Deixar ela bem marcadinha mesmo. Pra dar de profundidade na sua peça. Na orelhinha, olha. Eu quero aquela parte ali mais manchadinha. Foi por isso que eu passei dessa forma. Bem na marcação. Percebe que ainda nem tô esfumaçando, tá? Vou colocando ali. Onde você quer mais forte, você passa mais, tá? Na chupetinha. Vamos ver se essa daqui vai dar, né? Pra gente usar. Eu acho que eu acabei cortando. Um pedacinho dela. Aqui é o botão. E faltou uma parte aqui que eu esqueci de cortar no EVA. Mas eu tenho um pedacinho branco aqui, ó. Eu vou cortar na tesoura, tá? Ó, o meio da tesoura. Eu vou descer aqui. Ó, sempre o meio da tesoura. Não vou esfumaçar essa peça. Vou pegar o meu marrom. Eu vou passar bem firme aqui, ó. Dentro da orelhinha. Em volta. Ó. Todo o contorno, tá? Se sujar por causa do lilás, depois a gente limpa com a cetona. Não se preocupa, tá? Senão você pode pensar, ah, mas e agora, né, gente? Eu sujei. Vai aparecer aqui o corpinho, ó. Então, a cetona, removedor de esmalte. Tira tudo, tá? Então, agora a gente começa. A esfumaçar bem a nossa peça. Lembrando que quanto mais você esfumaça, mais bonitinho a sua peça fica, tá? Ó, o movimento aqui na orelhinha, eu fiz meio circular, tá? Aqui não. Aqui eu quero que fique assim. Trago pra dentro os jeans, ó. Tá vendo? Pera aí. Eu passei e põe pra cá. Ó. E puxo pra dentro os jeans. Eu levo ele. Né? Quando a gente tá fazendo essa parte, é isso. Você tá tirando todas as marcações onde você começou a passar. E você tá, ao mesmo tempo, puxando o tom do jeans pra dentro da sua peça. É onde dá esse detalhe, né? Aqui fica parecendo mais profundo, porque fica mais forte. E aqui fica mais clarinho. Tá certo? Então, esse procedimento é em toda parte, né? Todas as peças. Tem que fazer, tá bom? Tá bom? Vou virar aqui, ó. Pegar a parte branca. Vendo que tá limpinha. E vou esfumaçar. Tanto o nariz... Quanto o roxinho. Aqui em cima nem vai aparecer, tá? A mãozinha eu não fiz. Vou tá passando, olha. Bem de levinho. Pronto. Pronto. Todas as peças. Tá aqui a mão. Agora, eu vou pegar essa cola instantânea. Vou passar aqui, ó. Bem na beirinha, tá? E vou estar colocando. Aqui em cima. Aqui na voltinha, na parte de cima, ó. Que tinha ficado um pouquinho na minha mão, né? Mas se você não quiser usar o dedo, você usa um palito de dente, tá? Aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima, ó. Já misturo. Passo o dedo, tá? É um pezinho pra cá. Outro pra lá. Deixo sempre essa voltinha aqui aparecendo. Uma mãozinha. Colocar ela assim, ó. Aí você escolhe a sua posição mais bonitinha. O que você achar, você pode estar modificando, né, gente? É uma orelhinha pra cá, ó. Aqui embaixo, tá? A orelhinha, ó. Então, vocês vão passar cola nessa parte aqui da orelha. E aqui, ó. E aqui, ó. Onde acaba esse pontinho da bolinha aqui, ó. É onde você vai colocar uma orelhinha. Do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu só medir aqui. Ó. Então, aqui a gente passa cola. Tá certo? Ó. Como que tá ficando. Aqui no meio, eu esqueci, mas é aqui, ó. Deixa eu dar uma levantadinha. Dá até pra vocês esfumaçar com preto. De repente, fica até mais bonitinho, tá? Então, vai de gosto aí. Nessa parte aqui. Deixa eu passar aqui. Eu vou passar um cinza. Ele fica totalmente branco, ó. Dá uma levantadinha. Deixa eu pegar um outro retalho. Tá? E eu vou passar cola. Ela não chega até o final, tá? A intenção é essa. Não é chegar. Até o final. Deixa eu juntar me embora. Arrumar esse mãozinho aqui também. Aqui vai vir um botão. E aqui vai vir outro. Então, com o próprio botão, vocês podem também estar arrumando aqui. E aí, eu vou fazer um botãozinho aqui também. Tá tortinho pra mim. Eu não tava enxergando. Mas é assim. Ó. E aí, nessa parte aqui de cima, eu também não passei jeans aqui. Deixa eu pegar aqui de novo o lilás. Gente, vou ter que comprar um lilás. Nessa caixinha nova, não veio. Agora, tudo fechado em época de pandemia. Fica muito complicado, né? Mas, ó. Deu pra usar, tá? Passa a cola aqui em cima. E coloca. Deixa eu arrumar esse chupitinho aqui também, que eu acabei não deixando ela tão redondinha. E o bonito é deixar ela bem redondinha, tá? Deixa eu arrumar. E você vai colar aqui, ó. Pode até colar nessa parte aqui de trás, que eu acho que fica meio fácil. Pra você tá colocando aqui, ó. E o narizinho, ele vai vir aqui, ó. Tá? Então, deixa eu tirar aqui de novo. Colocar aqui o nariz. Passa a cola aqui, né? Que eu não tinha passado. E a chupetinha vem aqui. Tá certo? Olha como fica lindo essa peça, né? Deixa eu pegar aqui minha base. Colinhos não são aqueles adesivos, tá? Então, há necessidade de passar cola. Eu imprimi no papel fotográfico, mas eu esqueci de falar que tinha que ser adesivo. E acabou saindo assim. Então, ó. Aqui eu tenho uma paleta. Eita, tá difícil de abrir. Ó. Então, eu vou usar essa cor aqui. Meio brilhosa, né? E vou tá passando aqui, ó. No narizinho também eu posso tá passando, tá? Um pouquinho só, ó. Pra dar brilho. Aqui também. Na testinha. Aonde você quer colocar, assim, um pontinho de luz, fica bonito, né? Na peça fica lindo. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá? Mas fica um tom, assim, muito bonito. Valoriza muito a peça. Vale a pena. Né? Às vezes você tem uma maquiagem que vocês não usam mais, não gostam. Sei lá. E fica bonito, né? Valoriza o seu artesanato. Ó. Aqui na mãozinha. Um outro tom. Né? Aqui eu vou usar o EVA que eu retalho, né? Já tinha. Ele tá duplado, tá? Eu vou cortar com ele, com a tesoura, né? Porque não fica legal cortar com ferro de solda, tá? Quando tá duplado. Aqui o que eu tô cortando é o cabelinho dele, tá? Olha aqui. Então, você vai pegar os jeans marronzinho. Vai passar aqui, ó. Todo ele. Aqui, contém um pouquinho. Parece que é glitter, né? Nessa paneta. Eu vou passar aqui, ó. Aqui dentro, ó. Onde eu não passei o EVA. Então, dá uma cor, assim. Dá um destaque bem legal, tá? Vale a pena. Vocês terem um estojinho, assim, de maquiagem. Às vezes, você até tem, né? Não usa. Ó. Vou colocar aqui. Então, faço cola. Com cuidado. Vou abrir aqui, ó. E colocar lá dentro. Olha como que dá um charminho. Né? Tá bom, gente? Ó. Tchau.